Neste vídeo, vamos estudar o circuito muito comum da eletrônica, que é o circuito RC, que é formado por um capacitor e um resistor, certo? Em particular, neste vídeo, nós vamos estudar a resposta natural do circuito RC. A resposta natural é quando eu coloco certa energia no capacitor. Neste caso aqui, eu vou carregar, eu vou ligar ele a uma fonte, a energia vai entrar nele. E depois eu desconecto ele e eu vou ver o que acontece quando esta energia é descarregada no receptor. Então, nós vamos analisar a corrente do circuito na resistência e a tensão, o que acontece com a resposta da tensão neste capacitor, certo? Então, o que acontece? Este circuito é montado por uma fonte, V₀, uma chave que eu posso conectar de cá ou de cá. Então, eu vou chamar aqui de ponto A, este ponto aqui de ponto B e este ponto aqui de ponto C. Vou melhorar esta letra C aqui. Então, o que acontece? Quando eu ligo esta bateria deste circuito, deste jeito, a corrente fluirá aqui. Eu terei uma carga saindo da bateria e chegando no capacitor. Cargas vão fluir e vão carregar este capacitor. Então, eu vou dar um zoom neste capacitor aqui só para vocês entenderem como vai acontecer. Então, vai ser assim. Eu tenho o capacitor. E a corrente vai chegar, a energia vai chegar nele. Chega tanto por cima, pelo lado positivo, quanto por baixo, pelo lado negativo. E surgirão neste capacitor cargas na mesma quantidade. Aqui, positiva. E aqui embaixo, negativa. Então, este capacitor vai adquirir uma determinada carga que pode ser calculada. Ela é calculada por a capacitância dele vezes o volt que ele tem, a tensão que ele tem, quantos volts ele tem. Isso vai acontecer até que este capacitor esteja completamente carregado com uma tensão vezes zero. Agora, quando isto acontece, ou seja, toda a energia da bateria chegou ao ponto de carregar aqui, até que os dois fiquem iguais, este ponto A aqui vai ter V₀ e este ponto aqui vai ter V₀. Então, não tem diferença de potencial. Quando isso acontece, ele para a corrente, a corrente é zero. Então, quando o V do capacitor fica igual a V₀, isso implica que não tem diferença de potencial, portanto, meu I é zero. Então, vamos iniciar a montar o nosso gráfico da resposta aqui. Então, eu vou fazer um gráfico aqui e um outro aqui. Esse aqui é o V de T em função do tempo. E esse aqui é meu I de T em função do tempo. Meu V de T está localizado aqui. Então, eu vou arrumar aqui para você. Eu vou colocar o... Porque antes, para carregar o capacitor, eu tinha V₀. Agora que ele já está capacitado, eu vou ter um V de T, que varia com o tempo. Certo? E o I eu vou ter aqui no resistor. Porque depois que eu carreguei esse capacitor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa chavinha aqui, um B, e vou passar ela para C. Então, eu vou tirar essa chavinha e vou ligar aqui. Ligando aqui, eu desconectei essa bateria. Ou seja, essa bateria a gente não precisa mais, a gente só precisava dela para carregar o capacitor. Então, o que acontece? Num tempo antes do que eu quero ver, eu tinha que o meu V de T valia um valor V₀. E a minha corrente, antes de eu conectar ali, era zero. Agora, nós vamos analisar o que acontece quando esta corrente começa a fluir do capacitor para o resistor. Então, essa corrente começa a fluir, meu I de T. Aqui, perdão, aqui não é T, aqui é I. Meu I começa a fluir. E, no final, o que acontece? Eu vou descarregar esse capacitor inteiro. Ele vai descarregar inteirinho. O que vai acontecer? Essas cargas vão subir, vão passar pela resistência, vão entrar aqui e vão começar a anular. Se ela vai anular, ela vai descarregar o capacitor. Se ela descarrega o capacitor, eu posso supor que a tensão dele, a resposta dele no fim é zero. E, se a tensão dele é zero no final, não vai haver mais diferença de potencial aqui. Então, meu I, que no início começou a funcionar, no final também vai ser zero. Agora, nós temos que analisar o que acontece entre esse estado antes e esse estado final. O que vai acontecer é o seguinte, à medida que as cargas vão fluindo, eu vou diminuindo o meu volt, porque nós já vimos que a quantidade de carga é capacitor vezes o volt. Esse volt aqui eu posso até colocar de T. Então, quando as cargas vão fluindo, o capacitor vai perdendo a sua tensão, a sua diferença de potencial, e ele vai diminuindo aos poucos. Então, o gráfico de V de T vai ficar uma curva decrescente, uma curva assim. E a corrente vai acontecer o seguinte, no início a tensão do capacitor é V₀, e do outro lado é nada. Então, a diferença de potencial no resistor é grande. Se é grande, o I é grande. À medida que as cargas vão fluindo, o volt do capacitor vai ficando menor, então a corrente vai ficando menor. Então, a nossa corrente, no início, ela vai dar um salto, ela vai subir de uma vez, e depois ela vai caindo conforme a tensão vai diminuindo. Então, a resposta vai ficar assim. Então, este valor aqui é VO sobre R. É o valor inicial, é quando V, porque a gente sabe que como U é igual a RI, o I é U ou V, que muita gente usa V, não tem problema. Ou U ou V, vamos por V aqui, porque nós estamos usando tudo V. Então, como V é igual a R vezes I, fica V sobre R. E como meu V aqui, no caso, é o V₀, ficaria V₀ sobre R. Então, minha corrente sobe de uma vez, eu creiavão que era e sei, Então, minha corrente está ser feita' igual... que não tem problema. Há uma corrente de outra pessoa emажд дai uma... de que é uma這是 a mesma que o perfil do marker dação que se sente mais brutal. E depois vai descendo junto com a tensão.